Tu te proveta, até lá de manhã, se tu sai pra trabalhar, tu dá um bom dia pra tu as pessoas. Tem que ser saca lá pra ti, a gente também. Dá um bom dia, minha filha, como é que você tá? Tá bom de você crescer. Diga, o que a senhora quer que eu diga aqui? A senhora vai falar o seu nome, a sua idade, como a senhora cuida das plantas e qual o benefício que essas plantas trazem pra senhora. Eu não cuido de nada. Daqui do quintal é só eu. Não, então faz nada. Ah, das minhas plantas. É, do jardim. Meu nome é Suzete Oliveira Lima, eu tenho 82 anos, eu moro aqui no Santo Antônio há 60 anos. No meio da cidade, né? No meio da cidade, tem todas essas plantas. Tem aqui, ó. Então tem tudo aqui, tudo que já falaram, já tem aí no meu quintal. Meu quintal já era grande, mas eu adoeci, tive que vender um pedaço, fiquei só com um pedaço. Então tinha tudo. Tinha macaxeira, tinha batata, tinha tudo, 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 tudo. Mas aí, tá acabando, tá acabando. Aí começou a plantar só esse jurumum aí, que chadeiro. As minhas plantas são só jardins, só gosto de flor. Essa flor grande aqui, que se chama amor de homem. Ela de manhã, ela dá branca. De tarde, ela dá rosa. Agora lá na frente tem o meu jardincinho, que eu adoro. Todo dia de manhã eu vou lá, converso primeiro com essa aqui. A senhora conversa com as plantas? Converso. E o que a senhora diz? Ai, de manhã antes de eu tomar café, eu tomo banho, escovo os dentes, aí eu desço. E vem aqui. Vem, dou bom dia. Bom dia, minha filha, como você tá linda. Você botou muita flor pra mamãe. Olha, como eu te agradeço, minha filha, do meu jardim. Tá lindo, lindo, lindo da mamãe. Aí eu subo, tomo café. Aí eu vou lá, lá na frente, conversar com todas elas lá. Com cada uma? Cada uma eu dou bom dia e agradeço por estar tão bonita. Por cada flor, né? Por cada flor que elas estão botando, porque tudo é vivo, tudo é natural, tudo precisa de carinho. Não é só a gente que precisa de carinho. Precisa de atenção, de carinho. Olha, é tão bonito. Tu te aproveita. A tona de manhã, se eu sair pra trabalhar, tu dá bom dia pra estar pronto. Tem que ser só aquela plantinha desse tamanho. Tá bom dia, minha filha? Como é que você tá? Tá bom de você crescer. Olha, se você não crescer, a mamãe vai lhe jogar. Vai logo uma brabeza com ela, que ela desenvolve rapidinho. Aí ela começa a dar fruta. Aí ela começa a dar fruta, ela cresce, fica bonita. Mas se você tem suas plantas, tá nem aí pra elas. Vai morrer, né? Vai morrer, porque você não dá atenção pra elas. Assim como você precisa de carinho, precisa de atenção, assim as plantas são vivas. São seres vivas. São seres vivas, né? Natureza, que é a sua vida. É. Coisa linda, tão bonito. Olha, o jardim da minha mãe era muito bonito. Deus é livre. Aqui, eu tinha de tudo aqui. Quando criava galinha, eu tinha de tudo. Porque diz o pessoal que ou você canta ou você assovia, né? O que significa isso? Ou é você plantar ou criar. Ah, entendi. Porque a galinha vai querer... Ela come tudo. Se você criar um pouco, ele fuça tudo, ele acaba com a sua explantação, acaba com tudo. Entendi. Ou então elas têm um lugarzinho dela. É, separaram. Pois é. Então, quando criava galinha, aqui tinha de tudo. Tinha planta pra remédio de tanta qualidade. Você chegasse e a dona Sérgio, a senhora tem fulano. Remédio fulano de tal, tem, mano. Dá pra fazer um chá, dá. Tirava, mandava, levava, fazia chá. Às vezes eu mesmo fazia o chá, levava, já era o chá pronto. Então, a senhora pode dizer que esse seu lado, assim, de mexer com as plantas, gostar de plantas, que eu digo que é um dom, veio da sua mãe, né? É, da minha mãe. Deu da sua mãe, que se cuidava. Aham. E a mensagem que a senhora deixa é que a pessoa converse com as plantas. Conversa com as plantas. Antes de um trabalho, né? Quando chegar num trabalho estreito. De noite, quando você chegar, que você tomar um banho, se você passar, boa noite, minha filha. Tudo bom? Tá tudo bom? Tá bom. Eu achei que era só eu que conversava com as plantas. Não, né? É, não. Será que eu tô ficando louca pra comentar com as plantas? Não, às vezes as meninas passam. Tá conversando aí, né? Tô dando bom dia pra minha filha. Tão tudo merasso de bom dia. Não é porque eu fechei a porta que elas ficaram aqui desprezadas, sempre escuro. Não, de manhã cedo eu me levanto. Pode estar a maior tarota do mundo. Eu abro a janela, eu abro a porta, dou bom dia, venho e converso com essa aqui. Dou bom dia pra esse juro mundo, mas é o que não é meu. Vou pra ali, pra aquela minha planta, quando ela tá bonita, ela fica bonita mesmo. Ela não gosta de chuva, não. Não? Não. Ela é do verão. É do verão, é. Não, porque tem merenda? Tem merenda? Tem café, seu Manoel? Tem café pra gente comer com aquele bolo ali? Tem graça e sim, não faz mais. Olha que linda essa planta. Que linda essa flor. E agora, gente, eu vou mostrar um pouquinho da casa da dona Suzete. Aqui mora só a dona Suzete e o seu Manoel, né? Olha só. O que eu vou mostrar pra vocês, eu fico impressionada, viu, dona Suzete? Com a sua organização. Sempre que eu venho aqui, tá tudo bem arrumado, tudo muito bem organizado. Olha o detalhe da mesa. Sempre forrada. E a dona Suzete é a senhora que faz, né? Essas toalhinhas. A senhora que costura, né? Olha aqui. Porque tem dona de casa que ela só quer saber de limpar a sala. Quatro cozinhas, ela também cozinha, ela só quer saber de botar comida e comer. Não. Tanto eu gosto de mudar os pontos da minha sala, costila, mesa. Tudo quanto é de cacarecozinho, eu gosto de botar paninho. Agora, eu não tô botando mais pano. Eu tô botando plástico. Porque o plástico ninguém costura. Ninguém. Porque isso daqui tudo é pra ser costurado, né? Agora, só isso aqui eu não posso fazer de plástico. Mas o resto das coisas, tudo. Se tu ver um monte de plástico que eu tenho, onde eu vejo o plástico bonito, eu já tô comprando. A senhora, então, é uma consumidora de toalhinha, né? Isso, de toalhinha. E esses brindezinhos aqui, tudo a sua filha, né? Foi minha nora que fez. Foi a nora? É. Aí, depois tu foi aqui pra mim. É aqui. Aqui tem foto minha. Isso é tudo presente. É, que a filha amada manda de Macapá pra cá. Olha aí. Ela mora no outro estado. Olha aí. Foto, filha. Olha aí, por aqui. Aqui tem. A senhora usa, dona Suzete? Eu não. O material só se aguarda de lembrança. Só eu guardo. Quando morrer, tem tanta coisa pra brigarem aqui. Vai ser difícil dividir, né? Vai. Aqui foi o adversário do meu marido da Diabeta. Diabete. Olha aqui. Tudo vem lá de Macapá. Olha que lindo. Olha isso, gente. Aqui é a borboleta. Olha a tigela aqui, ó. Isso é copo, uma xícara. É uma xícara. A senhora já usou para ti? Eu não. Não. Eu não uso. Meu juleiro. Fica tudo varadinho. Mas você não tem que usar, meu juleiro. É presente. Olha. Daqui eu ganhei do meu xícara. Com o marido da Macapá. Olha que lindo isso. A senhora gosta muito de xícara, né? Eu gosto. Porque a maioria dos seus presentes eu tô vendo que é xícara. Tudo é xícara. Tudo é xícara. Tudo. Xícara e copo, xícara e copo. O que tem de copo? Aqui não vai faltar a xícara pra sair do meu xícara. Olha lá em cima. Olha isso, meu Deus. Olha isso, gente. Tudo guardado. Tudo guardado. Peraí, mas não. Peraí, mas não. Longe de poeira. Dia de 15 em 15 dias eu tiro todo dia. E é ela, tá? Que faz essa faxina. E bordo. Eu não pago ninguém. Eu não faço o teu dinheiro pra pagar. Deixa eu abrir ali pra te ver. Nunca foi pra esse bicho aí. Pra fazer boi. Nunca foi. Guardadinho, né? Foi guardadinho. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudinho. Isso aqui? Isso aqui tem mais ou menos 15 anos, mas também ainda ganha dentro. Olha isso. Essa aqui, ó. 15 anos. Ainda tem essa vazinha. Tem. Tem o gelinho. Eu não tenho o vazinha que eu comprei semana passada. E ela é bonita, né? Que ela brilha. Deixa eu mostrar aqui. Olha as flores. É? Eu não tenho. Eu acho que ainda tem preço, tá? Não sei. Eu acho que tem preço aí. Que não vai mais custar isso. Nesse tempo era 16 e alguma coisa. Pois é. Isso deve estar uns quê? Uns 20 reais. Uns 40 reais, eu acho. Olha o cuidado, hein? Meu Deus do livro. É muito cuidado, né? É uma da luta triste. Agora, esse daqui é bem baratinho. Esses copos? Não. Porque isso é de tomate. Estrato de tomate? Estrato de tomate. Mas eu não vejo mais esses copos. Isso, no mercado. Aqui no Júnior é o que tem. Só vem aqueles copos lindos. Aqueles copos lindos. Tudo isso aqui, ó. É extrato de tomate. Extrato de tomate. Olha como fica lindo. E é porque eu já dei. Foi muito. Todo mundo que vem, eu dou. A massa vem. A minha mãe também gostava desses copos assim. Eu gosto tudo do mesmo jeito. Do jeito de um, do jeito de outro. Laranja. É. Olha o verde. Comprar lindo. Aqui. Isso aqui, né? Isso. Isso aqui eu ainda vou comprar. Porque só tinha um de resto. Vou diga-lhe, eu vou levar. Eu compro do Júnior. E quando eu chego lá, eu vou logo lá onde estão os tomates. Olha isso aqui. Tudo. Muito bonito. Tudo, tudo. Dá pra reciclar, né? Dá. Pra gente ter copos. E às vezes nem comprar copos de bebê. Não, não. Olha aqui. Tudo. De abelha. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe que gostava dessas coisas. É. Tudo quanto era vazio, ela também não guardava. E ela tinha aquele negócio de... Ela ganhava e ela não era de usar também. Não, de usar. 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 Vem, mãe. Vem. Olha isso. Muito bom. Parabéns, dona Suzete. Espero chegar nessa idade com todo esse vigor, viu? Uma inspiração. Uma pessoa. Se cuidar. A Lídia ainda chega aqui. Vem. Vai ter um adversário. E aí empresta. Zucu, 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 zucu. Ai, esse aqui tá bonito. Vou levar. Depois eu tô indo atrás. Nunca mais a senhora vê. Nunca mais. Olha o... Aqui, ó. A gente vai pro outro guarda-roupa dela. Que ela tem outro guarda-roupa. Olha isso. Esse aqui é o seu outro... Esse é o outro quarto da senhora? Esse é o do Manel, né? Ah, tá. Mas é só o seu guarda-roupa, né? Que fica ali. Começa a chover aqui. Tá escurecendo o tempo. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse guarda-roupa. A dona Suzete tem um guarda-roupa lá no quarto dela. E tem outro aqui no quarto do seu Manuel. Só vestido chique, velho. Tá pensando que a velha tá velha. Tá muito é nova, né? Tá nova, bichinha. Sou velha só de idade. Não sei porquê. O médico disse assim... Ah, será que é mentira? A sua mãe não tinha dor. Eu digo, será, doutor? Tô bem divertida aqui. Olha isso. É quando eu completei 80 anos. Olha só. Olha isso. Olha esse vestido. O vestido de aniversário de 80 anos. Olha isso, gente. Que lindo. Rosinha. Muito fofo. Muito lindo. Olha isso. A senhora poderia fazer um brechó, né? Dessas roupas todas. As meninas que falam, olha, a gente vai contratar uma pessoa pra tirar foto da senhora com todas as suas roupas. As suas roupas. É, é uma boa ideia. É um book. É. Aí eu digo, é porque quando eu morri, eu achei que, olha, esse vestido da mamãe, esse daqui. Vamos lá, a gente vai contratar uma coisa aqui. Muito bonito. Tá vendo isso? Tem muita roupa bonita, roupa nova, roupa cuidada. É, bem preservada. 40 anos. Eu acho, mano. Meu Deus do céu. Uns 40 anos, mas eu venho dele e tenho. E a senhora usa ainda? Eu. Ainda usa? Eu uso. 40 anos atrás a senhora não usa o meu? Eu costuro. A única coisa que eu não sei fazer é capa de estufar. Aí eu pago pra que vocês tenham fazer pra mim. Olha isso. A dona Susécia ainda é do tempo do CD, né? É tendo uma vitrola, né? Eu vejo a vitrola que a senhora tem. Ela está ali. Olha aqui. A senhora usa. Usa mesmo. A vitrola a senhora usa, né? Usa. Esse daqui eu ganhei o meu alivio já sabe. A minha filha. Da Aguimacapá. Ela que manda, né? Ela que mandou. Aí tem cembe de tanta calidade. Gente, esse vestidinho aqui é da boneca. A dona Susete mandou fazer pra ela no Natal. Olha isso. Quanto é que custou, dona Susete? 20 mil. Só pra fazer. Então é uma boneca especial que ela tem até vestido pra passar o Natal. Ela tem nome, dona Susete? Tem calça, tem vestido. A boneca tem nome? A minha boneca. Como é que é a nome? Tem coisa de ser. Eunice. Eunice? Eunice. Essa aqui é a Eunice, gente. Olha que olho lindo, meu Deus. Tem um... Esse nome é o nome de alguém, parente? É o nome da sua mãe. É o nome da minha mãe. Oh, meu Deus. Essa senhora já tinha? Quando a sua mãe era viva? Quando a sua mãe era viva, tinha. E ela já sabia que a boneca se chamava Eunice. Olha isso, gente. É uma forma de homenagear, né? A pessoa que a gente ama. A senhora ganhou de quem ou a senhora comprou? Não, eu vendia. Ah, a senhora vendia boneca? É, eu vendia boneca. Eu comprava lá na... Não sei o nome daquela rua. Aí eu trazei, vendia, 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 vendia. Aí eu fiquei com o pai. Eu fiquei com a menina e o rapazinho, o médico. Ele era médico, tinha tudo de médico, né? Aí a menina tem doido, doido. Levou. E ficou só ela. Aí eu fiquei com ela. Ela é linda. E é igual um vestido de criança. É, é vestido de moça, porrada. De moça. A minha neta, a Marta... Ah, mamãe, eu vou levar pra... Pra neta. O nome dela, gente? Ela me lembra. O nome da neta de bebê, tá, rapaz? Vai comprar. Você é da minha menina. Do Natal da minha menina. Bonita, olha. Olha só. Maria Eunice, o nome da boneca. Olha isso, gente. É pra gente entender que boneca não é só coisa de criança, né? A gente pega um carinho. Qualquer idade, né? A gente pode ter qualquer tipo de brinquedo que seja pra fazer parte do nosso dia. E é igual uma criança. Esse aqui tem 20... 30, parece 35. A boneca tem quantos anos? Quanto tempo? Tem 20 anos. 20 anos a boneca tem. Olha como é que tá o estado da boneca. Bonita a mamãe quartela. Não tem quem pede nela, não. Não tem neto que ele tira, né? Não, não tem não. De jeito vai pra mim. Essa aqui é minha mesma. Olha só. A casa tá toda arrumada, né? A dona Silvestre tá me falando que ela vai arrumar ainda. Vai fazer o quê? Faixina, dona Silvestre? É. Ou seja, ela vai organizar tudinho. Isso o quê? Vai dar umas 4 horas da tarde. E ela vai fazer faixina. Tirei as cortinas hoje. Já lavei. Tudo dia. Só tirei essa daqui porque eu não vou consumir as de casa. E vai repor outras cortinas. Eu vou repor outras cortinas. Olha que interessante. Eu vou chegar em casa e vou dormindo, né? Suzete vai trabalhar. Eu acho que eu vou me inspirar e trabalhar também. Olha, pra mim tirar essas coisas aqui, ó. Aí eu lixo. Eu lixo aqui, boto uma panela com água, uns quantos. Aí eu tiro a poeira, deixo tudo. Isso é o seu jeito de limpar. Água, paninho, nada de ilustramóvel. Só pode derreter mesmo do chão. Todo cuidado, né? Aí. Na nossa cidade, a senhora gosta de fazer limpeza de casa? Eu gosto. É uma terapia, né? É. Encontrar a casa sempre bem limpa, bem organizada. E aqui a casa da dona Suzete, ela fica bem próxima à avenida, né? Onde tem uma rua bem na frente. É uma casa próxima do centro, gente. Então, não é uma casa num sítio. Aqui você tem plantas, você tem jardim. Você vê o cuidado dela que ela tem pela casa. Mas com todo o gás, com toda a energia pra cuidar da casa. Olha como isso é importante pra nós, mulheres mais nobres, que às vezes a gente está tão desanimada pra cuidar dos nossos afazeres da casa, não é mesmo? Esse aqui é o jardim da dona Suzete, que fica em frente à casa dela. De frente pra rua, de frente pra casa. Começa a beleza em frente da casa. Lá dentro vocês já viram como é que é um pouquinho. E aqui é onde a dona Suzete faz toda uma terapia, né? Porque conversar com plantas é terapia. Não tem como conversar, mãe. Não tem criança. Aí se eu mandar as pessoas pra lá, vem conversar com ela. Com as plantas. Com as plantas. É todo dia, não sei? Todo dia. De noite, quando eu fechar a porta, eu venho da rua a noite pra mim. E de manhã, né? E de manhã, com dia. Os corvos desses. Aí vem, antes de tomar café, Eu venho, dê um bom dia pra ela. Pergunto como é que elas dão. E pergunto que eu vou cortar você, porque você não quer dar uma fruta pra mamãe. E aí? Quem não quer dar fruta vai ser cortada, né? Vai ser cortada. Pois é. E quem tem planta em casa tem sempre uma companhia, né? Sim. Companhia e saúde. Saúde. Porque as plantas, elas proporcionam remédio, né? Saúde. Menos estresse. Menos estresse. E carinho. A gente dá carinho e elas devolvem carinho. Devolvem carinho. O trevo. A história do trevo. Do trevo da sorte. Dizem que quando a gente acha uma folha que tiver quatro pontinhas, é a sorte. O trevo da dona Sussete só tem três, né? Já tem três. Três pétalas. Dóis dá pra chegar uma com quatro e você revivir com o outro. Eu tenho lá em casa, quando eu chegar eu vou conferir. Vai conferir pra onde? Se o meu tem quatro. Dois. Quatro folhas. Porque... Às vezes eu fui comprada com elas aqui. Eu digo, ah, eu não vou mais ligar pra vocês não. Vocês não botam quatro pontos aqui, quatro pontinhas pra mim? E quem tem trevo de quatro pontos achou o quê? A felicidade? É a sorte. É a sorte do mundo. Por isso que chama trevo da sorte, né? Trevo da sorte, sim. É isso aí, gente. Eu acho que é difícil. Góia aqui de duas qualidades, três qualidades. Tem sala tudo. Tem o rosa pequena. Essa rosa... Essa rosa... Rosa menina? É. Qual a história dessa rosa menina aí, dona Sussete? O pão não tem que truque, meu galinho. E tá aí? E esse panteio já deu um monte de flores. A Márcia já tirou foto. Já? Já mandou pra Macapá, porque ela tira a foto aqui e põe lá direto pra lá. Aí a Ludu disse, mamãe, já pra cá, mãe, passaram a fazer o meu jardim, mamãe. Cuidado do meu jardim. É. Passaram a fazer o meu jardim. Eu digo, tu paga? Pago, mãe. Tá, com dor aqui é porque já puxou a florzinha dela. Olha aqui, ó. Olha, meu Deus. Mas ela tava aqui, tava aqui. Olha a outra aqui que rabuxou. Outra pra cá que rabuxou. Porque ela é murcha, né? É. Ela é murcha. Aí daqui mais de um dia ela... Brota de novo. Tudo branquinho. Aí a massa quando chega e diz, poxa, é tudo branquinho. É uma boiagem, uma boiagem, uma boiagem, uma boiagem, uma boiagem, uma boiagem e entra aqui, ó. Aqui é um pé de abacateiro. A dona Suzete disse que ele vai dar aqui na frente mesmo, que ela não vai tirar dessa bacia. Eu não. Eu vou passar nem... Boto, boto, fio descartado aí. Olha só. Pra quando alguém for mexer no abacate, vai ter um... Aí eu já tenho... É laço de amor. O nome dessa planta é laço de amor? De amor, é lá. É mesmo, é? É linda ela, né? Pingo de ouro. Por causa da pintadazinha. É muito bonito. Porque já está lá, já está lá. Eu sou... Eu sou o macho daqui, ó. Ela? Já tem fêmea aqui. Eu sou... Saiu de macho aqui. Essa planta é da flor, será? É assim, não. Não, né? Já viu o macho daqui da flor? Não, não. A salada da... Da ortiga. Também, né? A ortiga. É uma ortiga que eu vi sorrando ela aqui. Fica ficando... E fica gostoso? E fica porque o cara está... Procante. Lava, lava com vinagre, a escala, deixa ela de molho, deixa ela de molho na água. Aí, depois, tira e suja aí. Com. É só lá. Vamos sentar bem, bem, bem rapidinho, porque depois eu bravo, não é? Não, não tem problema. Não, não tem problema. Não. Mas tem, vem mais pra cá. Tem, vai pegar meu pra mim. Eu vou te ver aqui no sal. Partilha se pode, a gente fica a luz, que eu vou te ouvir falar no livro. E aí, vai. Um abraço, que eu vou deixar um abraço. Obrigada, Dona Vivete. Obrigada, que vai ter uma lembrança na nossa canção. Me desejo muita sorte, muito sucesso. Não se perfeita, porque eu acho que é contigo. Ele que vai operar, ele que vai usar as mãos dele. Minha senhora vai viver muito, muito santo. E aí, o que que eu ganhei, gente? Ganhei plantas, que eu vou levar pra minha casa, né? Porque você vai visitar as pessoas e aí você perde, né? Você fica pedindo plantas. Olha que eu ganhei. Essas plantas eu não tenho em casa. Então, vai fazer parte do meu jardim. Tchau. E aí, gente. Tchau. Obrigado.